E aí família, tudo verde com vocês? Hoje tem clássico, né? Hoje tem Choque Rei, São Paulo e Palmeiras, mas eu trago boas notícias aqui pra vocês, pra quem reclama que eu não trago notícia boa, vem trazer notícia boa aqui, belezinha? Só lembrando que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo mais completo pra você que quiser acompanhar tudo sobre futebol, mercado da bola, as últimas aí do Verdão, tudo que vai acontecer nesse Choque Rei, também tem Palmeiras e Santos no sábado, depois o Palmeiras pega o Corinthians, você acompanha no aplicativo do OneFootball, que é totalmente gratuito. Além de poder assistir também a Bum Desliga ao vivo e de graça, então vou deixar aqui embaixo na descrição o aplicativo pra você baixar o link do aplicativo, belezinha? Chegou no vídeo até aqui, deixa o like, se inscreva, ativa o sino de notificação, inclusive verifique se teu sininho está ativo, porque o YouTube não tá entregando meus vídeos, né? Mas tudo bem, saiba que tem vídeos diários e que você pode estar vindo aqui todos os dias, que todo dia vai ter um vídeo aqui, belezinha? Seja notícia boa, notícia ruim, a gente tá sempre aqui falando do Palmeiras. Como eu falei, eu tenho duas excelentes notícias, mas tenho mais uma também, que é sobre o Abel. Gente, ontem saiu a informação de que o Benfica teria interesse no Abel pro meio da temporada, tá? Calma, essa não é excelente notícia não. Eu só acho, assim, estranho, por quê? Porque é logo agora que o Palmeiras vai ter uma sequência de três jogos difíceis. São três clássicos, né? Eu trouxe pra vocês, desde a semana passada, a preocupação que parece que cada coletiva do Abel é um tom de despedida e tudo mais. Ainda comentei e falei, a única coisa que a diretoria do Palmeiras pode fazer é já pensar no substituto. Gente, uma hora ou outra, esse momento iria chegar. Mas ainda é um interesse, né? Ah, tá monitorando, tá olhando, tá olhando pro Abel com outros olhos. O Abel vai ser muito cobiçado ainda. Até falei que seria difícil segurar o Abel na janela de transferência do meio do ano. Inclusive, a ideia do Benfica era contar com ele a partir do meio do ano. Eu acho que o Abel cumpre o seu contrato aqui. Mas vai depender muito também desses primeiros meses aqui do Palmeiras. No Campeonato Paulista, como vai ser o começo do Brasileirão. Então, enfim, Palmeiras tem Copa do Brasil aí, Libertadores. Vai depender demais de como vai ser. Porque caso aconteça, caso, né, comece a dar alguma merdinha, a bomba estoura pro lado do Abel. E aí o Abel vai pensar mil vezes antes de terminar o seu contrato. E aparecendo uma proposta, ele vai sair. A única coisa que eu acho de esquisito nisso tudo, como eu falei, pertinho de três clássicos, já soltam isso no ventilador também, pra desestabilizar o Abel que tá focado no jogo. O Abel não gosta de misturar as coisas. Toda vez tem decisão, jogo importante. Ele deixa muito claro isso, que ele tenta colocar na cabeça dos atletas o foco. O foco é o jogo, entendeu? Então, ventilam isso, cuidado, né, vamos ter cuidado, até porque não é nada oficial ainda. E eu queria comentar sobre, porque eu já tinha alertado também que a qualquer momento o Abel poderia deixar o Palmeiras. Mas vamos deixar pra sofrer quando acontecer, né. Por enquanto ele continua sendo o técnico do Palmeiras e por enquanto não chegou a sua oferta oficial. É apenas interesse. Belezinha? Vamos lá, o Palmeiras também precisa vencer o Rogério Senna e quebrar esse tabu. O próprio Abel não venceu o Rogério Senna ainda, né. Será que a gente ganha hoje? De quantos? Deixa aqui embaixo o seu placar, torcida. Lembrando que acabou o jogo do Palmeiras, tem o pós-jogo aqui. Lógico que eu não jogo nada nem as parques, então não estarei presente, mas tem o pós-jogo aqui direto de casa. Belezinha? Antes de falar as duas excelentes notícias, Gente, a torcida Savoy aqui de Hortolândia tá fazendo uma campanha muito legal, campanha de Páscoa, tá. Eles irão doar 250 ovos de Páscoa em prol da Casa da Criança Feliz, Recanto do Idoso e Projeto Luta pela Vida de Inclusão Social. Então toda ajuda é bem-vinda. Você que gosta desse tipo de projeto, gosta de ajudar as pessoas, ajude também a Savoy a levar esses ovos a essas pessoas que precisam. A Páscoa é pra todos. Então eu vou deixar o pix aqui embaixo na descrição pra você ajudar, tá bom? Esse dinheiro vai ser direcionado pra comprar os ovos de Páscoa. Se vocês quiserem saber mais sobre o projeto deles, entra lá no Instagram, no Instagram, no Facebook, Savoy a Hortolândia. Belezinha? Ajude lá, tá bom? E voltando pras duas informações boas, a primeira é que Carlos Eduardo, que todo mundo tava com medo de voltar para o Palmeiras, porque ainda tem contrato até 2023, estava no Atlético Paranaense e vai ser negociado para reforçar, reforçar não, né? Ficou pesado isso aqui, reforçar, para ser o jogador do Red Bull, gente. Que decepção com o Carlos Eduardo, hein? Caraca, velho, caraca. Nossa, quando eu lembro de Carlos Eduardo eu tenho vontade de esganar o Matos. Vai ser o jogador do Red Bull, então não volta ao Palmeiras. Sossega aí, torcedor, tá? Não vai ter o Carlos Eduardo aqui no Palmeiras esse ano, não. Porque se volta o atleta, mesmo que esteja treinando ali, separado, fica aquele negócio estranho, né? O cara tá ali, voltou, meu Deus, o que será que vai acontecer? Calma, ele não volta. Segunda notícia muito boa, foi liberado 100% dos estádios. Podemos lotar a Allianz Parque para ver o Verdão. Inclusive, sábado, domingo, estarei lá contra o Santos e provavelmente também na quinta contra o Corinthians. Ótima notícia. Mas, dinheiro, não é? Casa cheia, receita boa. Cadê o 9, Leila? Agora não tem desculpa, né? Até porque tem muita gente que vai querer reativar o seu avante. Como as coisas estão se normalizando e tal, liberou já a capacidade 100%. Muita gente vai querer reativar o avante também, dinheiro para o Palmeiras. Queremos o 9. Deixa aqui embaixo o seu comentário, você vai estar no jogo contra o Santos no domingo. Me fale aqui. Quinta-feira contra o Corinthians também. Vamos que vamos. Vejo vocês no pós-jogo aí contra o São Paulo. Até mais e avante palestra. Tchau.